Mais uma vez, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos à 24ª NACOR, 47ª RAPV, abrindo agora, então, o ciclo de palestras do auditório nesta quarta-feira, segundo dia de evento, sobre dispositivos de contenção viária. No primeiro momento, chamamos para compor à mesa a presidente da mesa, Silvia Cristina Munaini, da ABCEV. E a secretária da mesa, Zélia D'Azevedo, STE. O palestrante, sobre dispositivos de contenção viária, Flávio Patané, da Lise Segurança Viária. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Eu sou a Silvia, da ABCEV, e vou apresentar o próximo palestrante. O Flávio Patané. O Flávio é italiano, com mais de 25 anos de experiência no setor de segurança viária. Cinco anos, foi cinco anos responsável na engenharia de uma empresa europeia, líder no projeto, fabricação e instalação de dispositivos de contenção viária. Tem 12 anos de experiência como responsável técnico e comercial na exportação dessa mesma empresa, na Europa, na África, América Latina, Médio Oriente e Índia. Também tem cinco anos como gerente técnico comercial de dispositivos de contenção viária, ensaiados e certificados na empresa brasileira, Armico Estaco, para o Brasil e na América Latina. Os últimos cinco anos, atualmente, então, é responsável técnico e comercial dos dispositivos de contenção, ensaiados e certificados na empresa brasileira, Lise Segurança Viária para o Brasil e América Latina. Então, vamos iniciar a palestra sobre dispositivos de contenção certificados. Flávio, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Flávio Patané, eu sou italiano, e são mais de 25 anos que trabalho no setor de segurança viária, principalmente ligado aos dispositivos de contenção viária. Hoje sou responsável técnico da empresa Lise, que é uma empresa brasileira, que fica em São Paulo, e que fabrica e galvaniza dispositivos de contenção viária. Hoje eu vou falar com vocês sobre dispositivos de contenção viária longitudinais, tipo defensa de cabo. Não faz muito tempo que eu fiz uma palestra online para a BDR sobre esse assunto, só que pensei de trazê-lo de volta aqui no Enacor, primeiro porque é um assunto relativamente novo no Brasil, e segundo porque vários clientes no mercado me solicitaram detalhes sobre esse tipo de dispositivo. Então achei interessante trazê-lo aqui no Enacor para falar de algum detalhe sobre esse interessante dispositivo. A defensa de cabo é um dispositivo longitudinal exatamente como qualquer outro dispositivo longitudinal, como a barreira de concreto, uma defensa metálica dupla onda, tripla onda, ou com outro perfil. A defensa de cabo tem exatamente o mesmo tipo de desempenho, responde às mesmas especificações técnicas, e, muito importante, tem o mesmo objetivo, que seria conter o veículo durante o impacto, deformar, absorver energia para não criar problemas ocupantes do veículo, e redirecionar o veículo na pista depois do impacto. Numa barreira de concreto, é a face de concreto que contém e redireciona o veículo durante o impacto. Numa defensa metálica dupla onda, tripla onda, com outro perfil, é a lâmina dupla onda, tripla onda, outro perfil, que contém e redireciona o veículo. Na defensa de cabo é a mesma coisa, só que o elemento longitudinal são os cabos de aço tensionados. Se a gente até compara uma defensa de cabo com uma defensa metálica tradicional, tipo dupla onda ou tripla onda, elas são semelhantes também de um ponto de vista estético, porque as duas têm postes, com diferentes alturas, seções, com diferente espaçamento, que depende do tipo de dispositivo que estamos usando, e a única coisa que muda é o elemento longitudinal. Na defensa dupla onda, tripla onda, é uma lâmina dupla onda ou tripla onda, na defensa de cabo são os cabos tensionados. Eu, como sempre, vou começar a falar de normatização. Não faz sentido eu falar de um produto novo no Brasil, se ele não responde às nossas especificações técnicas. E quando a gente fala de especificação técnica no Brasil para os dispositivos de contenção viária, a gente fala das normas da BNT. E, em específico, nesse caso, a gente fala da norma da BNT 15486, última revisão do 2016. Esta é a norma hoje que se usa para todos os dispositivos de contenção viária no Brasil. Ela fala de dispositivos pontuais, terminais absorvedores de energia, atenuadores de impacto, transições, e também de dispositivos de contenção longitudinais. Barreira de concreto, defensa metálica, defensa de cabo, de alumínio, de madeira, de plástico. A nossa norma começa dando a definição de dispositivo de contenção, que, como a gente já mencionou, o dispositivo instalado na via, com o objetivo de conter o veículo, absorber energia e redirecionar o veículo na pista depois do impacto. Feita esta definição, a norma começa a entrar um pouco mais em detalhe e define o dispositivo de contenção longitudinal, que é o dispositivo de contenção instalado longo as laterais da via. Então, o dispositivo longitudinal tem sempre um comprimento mínimo e um comprimento máximo que é indefinido. Pode ser 50 metros, 100 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, etc. Depois, a norma começa a classificar os dispositivos de contenção longitudinais em centrais e laterais. Na verdade, teria também um terceiro tipo, que seria a defensa metálica, o dispositivo longitudinal, de ponte e viaduto ou fundação de concreto. Só que, neste caso em específico, a defensa de cabo entra nestas duas classes aqui, que seria a central, que são os dispositivos duplo. A norma define como simétrico. São aqueles dispositivos que podem receber o impacto do veículo num lado ou no outro. Que normalmente são instalados em separações de pista ou em canteros centrais. E depois tem o sistema lateral, que é o sistema simples. Aquele que é instalado na lateral da pista ou no cantero central na lateral. Então, um sistema que pode receber o impacto do veículo somente num lado. Aqui, uma primeira foto desta famosa defensa de cabo. Aqui temos dois exemplos. Este aqui é um sistema de cabo simétrico. Então, ele é considerado duplo. Pode receber o impacto aqui e do outro lado. E pode ser aplicado numa separação de pista ou num cantero central. E aqui tem um sistema simples. Aqui tem o poste e os cabos são num lado do poste. Não como aqui, que são no meio. Então, este sistema é simples e pode ser utilizado somente nas laterais. Este aqui pode ser usado no cantero central como divisor de pista ou na lateral. Agora que falei de definições de norma, gostaria de falar de desempenho. A nossa norma começa com uma definição que eu acho fundamental. Porque fala que os dispositivos de contenção são dimensionados para diferentes níveis de desempenho. devendo ter uma carta certificada de aprovação emitida para um órgão competente mediante resultado de ensaio de acordo com a norma de ensaio europeia e norma de ensaio americana. Ponto. Não fala que o dispositivo deve ser de concreto, de aço, de alumínio ou deve ter esta altura, esta largura, esse tipo de componentes. Deve ser somente ensaiado e certificado de acordo com estas normas aqui. É por isso que a defensa de cabo, sem nenhum problema, mesmo tendo uma geometria diferente do que para nós é tradicional e padrão, encaixa dentro da nossa norma. O que faz a norma depois? Classifica os dispositivos de contenção através de três critérios. O primeiro é o nível de contenção, que estabelece com que tipo de veículo, com que tipo de peso, com que tipo de velocidade, ângulo de impacto e energia, a gente ensaia o dispositivo. Depois fala do índice da severidade e da aceleração, que é um índice fundamental para a segurança dos ocupantes do veículo durante o impacto. E depois fala do espaço de trabalho e de flexão dinâmica, que é quanto o dispositivo deforma durante o impacto do veículo. Depois a norma brasileira faz o quê? Cria planilhas com uma classificação brasileira. Por quê? Se uma norma aceita uma norma de ensaio americana e uma norma de ensaio europeia, precisa criar uma classificação brasileira para cada nível de contenção poder usar um nível da norma americana ou um nível da norma europeia. E no Brasil a gente decidiu de usar o nível temporário, normal, alto e muito alto. Temporário é aquele sistema que a gente instala na rodovia para fazer uma proteção de uma obra. Então é um sistema que a gente instala, acaba a obra, depois retira. É temporário. Os níveis permanentes é o normal, alto, muito alto. Eu posso já antecipar para vocês que a defensa de cabo na norma europeia, nesses níveis da norma europeia, encaixa no nível, até no temporário. A gente vai ver depois por que poderia ser considerado um sistema temporário. Mas ele encaixa no nível normal, N2, N1 normalmente não se usa, e no nível alto, H1, H2. Na norma americana, encaixa novamente no temporário, no normal T3 e no T4. Esse aqui é o índice da severidade de impacto. Na norma europeia existe o ASI, Acceleration Severity Index, e o THIV, Theoretical Head Impact Velocity, que são índices que verificam o comportamento do ocupante do veículo durante o impacto. Na norma americana tem outros índices, e eu estou falando aqui somente aquele da norma europeia. O ASI pode ser A, B ou C, no mundo todo se usa a classe A ou a classe B, e A é melhor do B, porque a aceleração do ocupante do veículo durante o impacto é menor. Eu posso já antecipar que a defesa de cabo, em todos os modelos que eu conheço, sempre tem ASI A, porque é um sistema que deforma, absorbe muita energia, e não cria problemas aos ocupantes do veículo. E depois tem aquele famoso terceiro critério que falei, que é o espaço de trabalho. A deformação transversal do dispositivo durante o impacto. E aqui temos várias classes. A cada classe tem uma deformação do dispositivo em metro. Esse aqui é fundamental quando a gente tem um obstáculo fixo. Se a gente sabe quanto deforma o sistema durante o impacto do veículo, a gente sabe a que distância podemos instalar o dispositivo com relação ao obstáculo. Porque a gente não quer durante o impacto do veículo um contato do dispositivo do veículo com um obstáculo fixo. E aqui vou abrir uma parêntese. Na nossa norma, se fala que os dispositivos de contenção longitudinais são classificados em rígido, semirígido e flexível. Eu até que não concordo muito com isso. Por quê? Sempre, quando tem esta classificação, o Brasil encaixou dentro do rígido a moreta de concreto, New Jersey o tipo F. No semirígido, a defensa metálica, dupla onda, tripla onda. E no flexível sempre encaixou a defensa de cabo. Na verdade, hoje a gente sabe que quando os dispositivos são ensaiados, uma barreira de concreto pode ser rígida, semirígida ou flexível. Tem barreira de concreto hoje ensaiada que tem uma deformação de W7 e W8, que é mais de 2, 3 metros de deformação durante o impacto. Tem defensa metálica hoje, considerada sempre como semirígida, que na verdade deforma meio metro. Então é casi rígida. É importante, a defensa de cabo sempre considerada como flexível é um sistema que, dependendo do tipo, deforma pouco, deforma W2, W3, W4, poderia ser até considerado um sistema semirígido. Agora que falamos de norma de desempenho, vamos ver alguns ensaios feitos na defensa de cabo. Começo com a norma europeia. Este aqui é o famoso teste TB11. É o carro de 900 kg a 100 por hora e 20 graus que impacta na defensa de cabo. Vocês podem perceber um comportamento muito parecido àquilo de uma defensa tradicional. Este aqui é o ensaio TB32. É o carro de 1500 kg a 20 graus e 110 km por hora. Este ensaio, junto com o ensaio com o veículo leve, cria um nível de contenção N2, que é o nível básico da norma europeia. E aqui temos o impacto TB42. Caminhão de 10 toneladas a 15 graus e 70 km por hora. Podemos ver como o sistema contém o veículo, deforma os postes e o cabo contém e redireciona o veículo na pista. Este ensaio, junto com o primeiro, com o carro pequeno, é o nível H1, que é um nível alto de acordo com a nossa norma. E depois tem o impacto TB51. É um ônibus de 13 toneladas. Vou ver se ele vai. De 13 toneladas a 70 por hora e 20 graus. Podemos ver como uma defensa de cabo consegue conter também um veículo desse tamanho com esta energia de impacto. Neste caso tem uma deformação importante. Aqui posso mostrar outro vídeo onde esse ônibus, exatamente o mesmo impacto, 13 toneladas a 70 por hora e 20 graus, a defensa de cabo contém muito mais rapidamente e com menos deformação com relação a outro vídeo. Vamos agora na norma NCHRP350, a norma americana que o Brasil aceita. O primeiro ensaio é o veículo de 820 kg a 100 por hora. Podemos ver como funciona perfeitamente o sistema. impacta no sistema, deforma, é redirecionado na pista. Aqui é o pick-up de 2000 kg. Esse ensaio junto com o outro. É o nível TELY3 da norma americana. Tudo a 100 por hora. Podemos ver como o cabo contém e redireciona o veículo. E depois, sempre na norma 350, o impacto com o veículo de 8 toneladas. Ficou um pouco escuro, mas dá para ver como contém perfeitamente o veículo e redireciona ele depois do impacto. Esse impacto com os outros dois é o nível TELY4, que é aquele que comentei no começo. Vamos ver também o ensaio de acordo com a norma MESH, que é uma nova norma americana, que o Brasil aceita dentro da norma 1548 e média. Veículo de 1.100 kg. Na MESH, o veículo que era de 820 kg, aumentou a 1.100 kg. E aqui funciona perfeitamente a defensa de cabo. Esse aqui é o pick-up de 2.270 kg. Era 2.000 kg na outra norma americana. Aumentaram a 2.270 kg. Dá para ver que é um pick-up com quatro portas. E a defensa contém perfeitamente o veículo. E aqui, aquele que era o caminhão de 8 toneladas na norma 350 na MESH, é um caminhão de 10 toneladas. E aqui podemos ver como funciona o sistema sem nenhum problema. Falamos também dos ensaios. Vamos agora na certificação. A certificação da defensa de cabo é exatamente a certificação para qualquer outro tipo de dispositivo longitudinal. Defensa, barreira, etc. Quando se fala de norma europeia, tem o certificado C, o de constância de performance. Esse é o certificado emitido pelo Notify Body, que na Europa é um organismo certificado para certificar os dispositivos de contenção. Várias informações sobre onde pode ser fabricado o sistema, nome da norma, nome da empresa. E aqui a planilha com todo o sistema certificado. Nome do sistema, nível de contenção, dá para ver que aquele famoso ASI é sempre classe A. E depois aqui, a largura de trabalho, o espaço de trabalho, que, como podemos ver, pode ser também bem baixo. Quando é um sistema ensaiado de acordo com a norma americana, se fala de uma carta emitida pela Federal Highway nos Estados Unidos. Mesma coisa. Fala se durante o ensaio tudo deu certo e se o sistema pode ser certificado e utilizado. Aqui um exemplo do 2012, aqui um exemplo do 2021. Falado também da certificação, agora a gente tem um sistema pronto, ensaiado e certificado para ser usado. Vamos ver a aplicação. A defensa de cabo, quando simétrica, é um sistema de contenção longitudinal, seja simples que duplo. Então ela pode ser aplicada em laterais, ou em cantero central e separações de pista. Vamos ver algumas aplicações com sistemas simples nas laterais da pista. Esta aqui é uma típica instalação numa lateral da pista. Neste caso, em asfalto, aqui em solo. Então aqui podemos ver algum exemplo de sistema lateral. E aqui algumas fotos da defensa de cabo aplicada como dupla, como separador de pista. Aqui estamos no asfalto, aqui também separador de pista, aqui estamos no solo, num cantero central. Este é aquele famoso sistema simétrico, cabo no meio, sistema totalmente simétrico. Uma vez que a gente falou também da aplicação, vamos ver como é a fundação de um dispositivo de cabo. A defensa de cabo, primeiro de tudo, pode ser instalada, é muito dinâmico como sistema, em solo, asfalto, ou em base de concreto. Vamos ver a instalação em solo. Quando a defensa de cabo é instalada em solo, o posse precisa de uma base de concreto. É um bloquinho de concreto que a gente crava no solo. Vamos ver este tipo de instalação que acabei de comentar. Este é o bloquinho de concreto. É um bloquinho de 20 centímetros, mais ou menos, de diâmetro, uma altura de 50, 60 centímetros, e um furo para colocar o posse dentro. O posse não é concretado dentro do bloquinho, é simplesmente colocado dentro dele. Esta é a forma para fabricar este bloquinho. Tem este elemento de asso para deixar esta parte vazia para colocar o posse. E aqui, o bloquinho fabricado, onde a gente coloca dentro o posse da defensa. Normalmente é prefabricado, então ele chega na obra pronto, poderia ter feito direttamente na obra, e aqui, o bloquinho cravado no solo. Se são típicas de uma defensa de cabo, neste caso, o bloquinho, o posse com altura pequena, 1.230 milímetros, porque ele entra a 45 centímetros dentro do bloquinho, e 78 centímetros fora, que é a altura de uma defensa padrão. Normalmente é 75 centímetros, isto aqui é 78. E aqui, algumas instalações da defensa de cabo no solo, utilizando este bloquinho. Então aqui podemos ver algumas instalações deste tipo. Todas em solos, com este bloquinho de fundação. Agora, no solo, a gente poderia também usar a defensa de cabo com o posse cravado, exatamente como uma defensa tradicional. Até que poderia ser mais barato, porque não tem o bloquinho, porque a gente só precisa cravar o posse. Só que depois vamos ver que, ser cravado, perde todas as vantagens deste tipo de dispositivo. E aqui podemos ver algumas instalações com o posse cravado. Então, neste caso, é um posse um pouco mais comprido, cravado, exatamente como um posse de uma defensa tradicional. Separação de pista, lateral. Interessante também comentar que a defensa de cabo no mundo é utilizada sempre também quando tem um lindo panorama. Porque você pode ver através dela. Não é como quando tem uma lâmina dupla onda na barreira de concreto ou uma lâmina tripla onda. A gente usa também muito este sistema em países árabes, porque quando tem tempestade de areia, ela não permite de acumular areia, que poderia ser um problema. Ou em países frios, onde tem muita neve. Porque a neve passa através do cabo e não se acumula como uma defensa tradicional. Aqui algum exemplo de defensa de cabo com posse cravado. Quando a defensa de cabo é instalada em asfalto, os posse utilizam uma luva, uma camisa de aço. Esta aqui. eu imagino que seja porque usar aquele bloquinho no asfalto seria um dano grande no asfalto. Então, decidiram de utilizar uma luva um pouco menor como dimensão. Ela é cravada dentro do solo e novamente a gente coloca dentro desta luva de aço o nosso posse da defensa. Aqui tem a luva. Não dá para ver porque a defensa de cabo utiliza esta chapa de plástico para cobrir, mas aqui embaixo tem sempre esta luva de aço. aqui, utilizada com a neve, conforme falei. E quando a defensa de cabo é instalada em base de concreto, ou utilizamos a mesma luva de aço que usamos no asfalto, ou utilizamos outro tipo de solução. Por exemplo, quando a base de concreto deve ser ainda feita, é fácil de concretar dentro a luva de aço. Esta aqui. Quando, porém, a base de concreto não é possível de fazer uma furação, ou é uma base de concreto existente, a gente tem outra solução, que seria esta aqui. É claro que se esta é existente, não posso furar, não posso pôr a camisa de aço, crio um poste com uma base de aço soldada, e depois eu posso chumbar o poste com chumbadores químicos. Então, aqui chega o sistema de solo com o bloquinho de concreto, e depois continua com este poste. Ou aqui poderia ser asfalto com a luva de aço e depois continua na base de concreto com esta solução. Agora que a gente falou de aplicação, vamos mais na frente, vamos na instalação. Primeira coisa que a gente tem que instalar é a fundação dos postes. Primeira coisa, a gente vai marcar o posicionamento dos postes e depois a gente cria aquele buraco, aquele furo para colocar dentro a base de concreto. aqui é feito com uma broca, então podemos ver que esses diferentes equipamentos são basicamente uma broca que cria o furo para colocar dentro depois a base de concreto. Na Europa tem equipamento um pouco mais sofisticado, é um martelo, é como um batistaca que cria muito rapidamente o furo para colocar dentro depois o bloquinho de concreto. Como podemos ver aqui, é o mesmo tipo de equipamento que é um batistaca para fazer a furação no asfalto para depois colocar a camisa ou a luva de aço que já mostrei. esse equipamento aqui, que depois vou mostrar mais em detalhe. Depois de instalar a fundação, a gente vai instalar o poste, esta é a coisa mais fácil, não é um poste cravado, então é só colocá-lo dentro desse bloquinho de concreto ou de aço, dependendo se estamos em solo ou asfalto, então é imediato instalar os postes. Depois dos postes, a gente vai instalar os cabos. Aqui tem muita forma de instalar o cabo, normalmente o cabo chega na obra em bobinas, e eu acho que devem ser 1.500 metros de cabo. Então, se coloca sopra um caminhão, qualquer tipo de veículo, para desenrolar o cabo e colocá-lo dentro dos postes da defensa. Esta é outra forma, aqui outro tipo de equipamento, e a gente instala a primeira linha, a segunda linha, colocamos o que eu chamo de espaçadores, na verdade são um pedacinho de plástico para ter uma distância entre os cabos de acordo com o projeto. Então, aqui dá para ver como a gente estende o cabo ao longo da defensa. Aqui, desta forma que estamos vendo nestas fotos. Instalação dos blocos de concreto na extremidade do trecho. Isso é importante. A defensa de cabo é constituída por cabos tensionados. Isso significa que na extremidade de cada trecho, nas duas extremidades, precisamos de um bloco de concreto onde a gente vai ancorar os cabos para depois, ao longo do trecho, fazer grupo de tensionamento que vou mostrar. E aqui podemos ver que este bloco de concreto nas duas extremidades do trecho é um bloco importante. Este bloco de concreto é dois metros, um metro, um metro de altura, são três, quatro toneladas. E a gente tem que concretar dentro deste bloco esta chapa que é exatamente onde os cabos, através de uma terminação específica, vão se ancorar neste bloco. E aqui podemos ver a escavação. Esta aqui, normalmente, é pré-fabricada. Concretamos dentro desta chapa onde vão ser ancorados os cabos. Uma vez pronta, a gente transporta na obra e coloca dentro da escavação. A gente faz uma compactação do solo, se possível, no entorno e depois temos a base pronta. Isso significa que aqui começa o trecho da defensa de cabo, aqui no final vai ter outro bloco. Aqui está começando este bloco, tem o trecho de defensa de cabo, aqui no final vai ter outro bloco. É interessante que um trecho de defensa de cabo pode ser de 100 metros até 5 mil metros até 8 mil metros, um único trecho. É claro que na defensa de cabo maior é o comprimento do trecho, menor é o custo, porque claramente este tipo de terminação tem um custo. Se você divide em 100 metros é uma coisa, se você divide em 1 quilômetro, 2 quilômetros, é outra coisa. Quando a gente cria este bloco de ancoragem, a gente está utilizando um terminal. Vocês provavelmente sabem que qualquer dispositivo de contenção viária longitudinal, na entrada e na saída, deve ter um terminal, especialmente na entrada, quando pode ser empattado frontalmente, deve ter um terminal ensaiado para esse tipo de impacto. E a defensa de cabo é a mesma coisa. Por quê? Esse terminal que parece um terminal abatido de ancoragem, como o famoso abatido de ancoragem de uma defensa dupla onda, na verdade ele é ensaiado. Este aqui é 12 metros, poste a cada 2 metros, é um nível até de 3 da norma americana, é ensaiado a 100 por hora. Aqui podemos ver que é abatido e até defletido planimetricamente. Esta é a ancoragem dos cabos nesta terminação de concreto. Acho que aqui dá para ver. Este é um elemento que a gente envia na obra. Este é o cabo, cortado, entra dentro deste tubo, depois vamos ver como é feito o encaixe do cabo neste tubo. E aqui, através de uma barra roscada e uma porca, ele é ancorado neste bloco de concreto. Estes cabinhos aqui são cabos de segurança. Se o veículo empata justo no final da defensa de cabo, poderia levantar os cabos. Sendo tensionados, melhor usar este cabinho de segurança para mantê-los perto da ancoragem. Então aqui podemos ver este tipo de terminação, que são terminações ensaiadas. Aqui dá para ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12 metros. Tudo isso é um terminal ensaiado. E depois tem outro tipo. Este ensaiado, de acordo com a norma MESH, são 10 metros, não tem postes intermediários, a diferença do outro. Tem só o bloco aqui e 10 metros de cabos inclinados, como este aqui. Este aqui também é ensaiado. Aqui e aqui. Só para mostrar alguns exemplos deste tipo de terminal que não tem postes intermediários. Uma coisa interessante, e depois vamos ver, a defensa de cabo não tem também problema nas curvas. Claro, deve ser um raio aceitável, mas em alça de entrada e saída de rodovia não tem nenhum problema. Isso é interessante, porque quando estamos instalando a defensa no solo, usamos aquele bloquinho de concreto. Estamos muito perto do asfalto. Se a gente consegue fazer uma inclinação planimétrica, aquele bloco de concreto que tem uma largura de um metro, a gente evita de danificar o asfalto. Então ele fica tudo na parte aqui de solo através desta inclinação planimétrica. Vamos ver agora a ancoragem de aço para o tensionamento do cabo. Eu falei que o bloco nas extremidades da defensa de cabo é aquele bloco de concreto. Tem uma alternativa quando não é possível usar aquele de concreto, que seria esse elemento aqui. Eu acelerei o vídeo, porque era comprido, mas é só prefabricar esse elemento aqui, fazer a escavação, compactar, colocar esse elemento aqui, preencher com o solo, compactar, e deixar fora somente aqueles dentes para depois ancorar os cabos, exatamente como no bloco de concreto. Este aqui é um desenho típico de uma sessão de defensa de cabo, 78 centímetros fora do solo, 45, isso significa que aqui tem ou aquela luva de aço ou bloco de concreto, se fosse cravado seria um metro dentro do solo, sistema com três cabos, sistema com quatro cabos. Vamos ver agora os ensaios dos terminais. Falei que os terminais são ensaiados, vamos ver algum exemplo. Este é aquele ensaiado de acordo com a MESH, fundamental para a norma é que o veículo não capota e que nada do dispositivo penetra dentro do veículo. Este aqui é um impacto a 15 graus, a norma que vê se o veículo capota ou se algo do dispositivo penetra no compartimento do veículo, e aqui funciona perfeitamente. Aqui o impacto lateral, aqui o impacto lateral com o pick-up, aqui podemos ver o bloco de concreto. Então, este sistema, mesmo ancorado e abacido, ele contém um impacto lateral. Este aqui é outro exemplo de ensaio do terminal, onde se vê que mesmo empatando na ponta dele não tem capotamento, não tem problema. Agora, a gente falou que a defensa de cabo está montada, está ancorada nos dois blocos de concreto nas extremidades, precisamos tensionar os cabos a cada X metro. No caso da defensa que a gente usa na Lise, é a cada 300 metros. Isso significa que aqui tem 300 metros, aqui tem 300 metros, aqui precisamos fazer um grupo de tensionamento. Aqui é onde a gente tensiona os cabos. E aqui podemos ver que este é o grupo de tensionamento, aqui são os três cabos com o grupo de tensionamento, aqui são quatro cabos, aqui normalmente é no mesmo módulo, mas pode até fazer um no módulo e um tensionamento no outro módulo, sem problema. E aqui podemos ver que é um elemento de aço, o cabo chega com aquela mesma terminação que mostrei no elemento de concreto. A gente tem uma máquina que eu vou mostrar depois para tensionar o cabo, então este cabo entra aqui, este entra aqui, com uma porca que a gente trava, ele fica tensionado. Esta é a forma de tensionar a defensa de cabo. Aqui outro exemplo de grupo de tensionamento, vou mostrar o equipamento que a gente usa para tensionar os cabos e para também criar aquelas terminações do cabo. Vamos ver o primeiro para criar as terminações para ancorar os cabos na base de concreto ou fazer o grupo de tensionamento. esta é a máquina que já está no Brasil, já foi utilizada no Brasil, é uma máquina que podemos apoiar na obra ou num pick-up e no final são duas calandras onde entra o cabo dentro daquele tubo, assim este calandro prende o cabo dentro do tubo. É claro que depois o cabo muda de seção e de comprimento porque ele está sendo pressionado pelas duas calandras e neste vídeo a gente pode ver este elemento que a gente envia na obra o cabo entra dentro eu acelerei porque era mais comprido entra dentro desta calandra aqui fechamos com uma porca só para travar fechamos esta manivela aqui e acionamos a calandra e aqui podemos ver que desta forma é tudo certificado este tipo de equipamento na Europa a gente está prendendo o cabo dentro do elemento equipamento para tensionar os cabos a cada 300 metros este é o segundo equipamento mais especial que tem com relação a outro tipo de defensa metálica dupla onda e tripla onda este aqui este aqui vocês veem quando a gente instala o cabo este aqui já é ancorado no final e ancorado no começo só que está frouxo então a gente tem que tensioná-lo e a gente utiliza este elemento a cada cabo posicionamos este equipamento aqui tem um medidor de pressão de tensão e a gente consegue detensionar o cabo no tensionamento certo aqui dá para ver no primeiro no segundo no terceiro cabo e a gente aqui já tensionou os quatro cabos então entra no elemento entra aqui tensionamos e fechamos com porca e aqui o tensionamento feito a cada 300 metros esta é a típica planilha que a gente usa para o tensionamento graus celsius ou fahrenheit o momento e o lugar onde estamos instalando a defensa de cabo aqui pode ser a força em quilo pascal quilo newton libra força e aqui exatamente a força que a gente o tensionamento que a gente deve dar nos cabos dependendo da temperatura do lugar naquele momento quando a gente empata na defensa de cabo normalmente não precisamos fazer nada de manutenção nos cabos somente os postes dobram e precisa de manutenção o tensionamento também não é um problema normalmente depois do impacto a cada dois anos seria interessante de verificar o tensionamento aqui um vídeo novamente acelerado para resumir o que a gente falou até o momento a gente marca o posicionamento do poste esse é o equipamento europeu que faz o buraco no asfalto neste caso no solo na verdade para colocar dentro o bloquinho ele dá uma batida e aqui enche com um pouco de solo para ficar mais rígido esse aqui de novo marcamos os postes posicionamento dos postes esse aqui o equipamento para que la luva de aço no asfalto então esse martelo cria o buraco colocamos dentro a luva de aço e depois damos a última batida para ele ficar exatamente no nível eu acelerei o vídeo mas é muito muito rápido falamos da implantação vamos falar um pouco de manutenção essa aqui é a parte que eu acho mais interessante desse dispositivo aqui uma defensa de cabo depois do impacto vocês podem ver que os cabos não tem nenhum problema são os postes que dobram o poste é dobrado precisa tirá-lo e colocar um novo aqui todos os postes que foram trocados aqui também tiramos o poste e colocamos o novo claro não é cravado é muito mais rápido e aqui podemos ver teve um impacto leve na defensa de cabo os cabos estão de novo na mesma posição porque eles voltam são tensionados e aqui trocamos esse poste e a gente já fez a manutenção comportamento da defensa durante os impactos de veículos eu quis fazer esta comparação que acho interessante defensa dupla onda estou mostrando um impacto com o veículo leve então empata vocês concordam que está ficando uma barriga estática isso significa que quando acontece um impacto desse tipo se acontece outro impacto aqui a defensa não funciona precisa de uma manutenção imediata tripla onda com veículo leve impacta o veículo de novo uma barriga estática aqui se impacta o veículo depois do impacto não funciona precisa de fazer uma manutenção imediata exemplo com um veículo um pouco mais pesado caminhão de 10 toneladas dá para ver o tipo de deformação que tem a defensa metálica dupla onda ou tripla onda precisa de uma manutenção imediata dá para ver o tipo de deformação aqui podemos ver impacto na defensa de cabo empata o veículo deforma os postes e o cabo e o cabo é tensionado ele volta imediatamente na mesma posição não deixa uma barriga estática depois vou mostrar que esta defensa empatada já poderia receber outro impacto não vai funcionar exatamente como quando tem os postes mas o elemento longitudinal ainda está lá ele contém o veículo e também com o impacto do veículo pesado empata o caminhão deforma os postes o cabo deforma e contém o veículo e depois sendo tensionado volta aqui estamos falando de frações de segundo é que aqui o vídeo foi ralentado neste caso um exemplo de um impacto este aqui é um separador de pista de cabo este caminhão está ultrapassando este veículo este vai fechar podemos ver que este impacto aqui este impacto aqui presta atenção ao veículo que está chegando aqui são frações de segundo mesmo o veículo passando do outro lado não tem grande perigo mesmo porque é estatisticamente difícil que este veículo justo no momento do impacto está no outro lado neste caso aconteceu porém aqui é ralentado o impacto mas é muito rápido e aqui podemos ver que depois de um impacto um veículo leve deforma 6, 7 postes normalmente em uma defensa de cabo olha os cabos aqui se o impacto aqui agora de novo não trabalhará exatamente como no ensaio ou como quando tem os postes mas este elemento ainda contém reddito no veículo coisa que uma dupla onda tripla onda não pode fazer depois de ser empatada e aqui podemos ver como é feita a manutenção tiramos os postes colocamos um novo esse aqui é um gancho no monkey do caminhão que levanta os cabos trocamos os postes e depois colocamos de novo dentro os cabos com os espaçadores que já mostramos e depois já é feita a manutenção então é muito rápida e aqui um vídeo que de novo acelerei um pouco mas mais ou menos dá ideia depois de um impacto tiro o poste deformado coloco o poste novo e depois com este gancho aqui ele levanta o cabo coloca os espaçadores e de novo os cabos dentro dos postes que foram trocados esta é a grande vantagem da defesa de cabo a manutenção é imediata criação de uma passagem de emergência esta é outra coisa que eu gosto muito na defesa de cabo este aqui é um tipo de rodovia que se chama 2 plus 1 foi inventada na Suécia e acho que se está falando muito no Brasil é uma duplicação de uma pista simples só que tem duas faixas de um lado e uma faixa da outra que se alterna acho que aqui no Brasil em vários lugares de serra tem só que ainda a gente não instalou um sistema como separador de pista e aqui foi decidido de usar sempre a defesa de cabo porque esta é uma faixa parou um veículo porque teve um problema parou todo o trânsito aqui o que acontece manualmente o operador da drovia tira os cabos dos postes tira os postes e já criou uma passagem de emergência então já resolveu o problema então aqui este fluxo consegue de passar pelo veículo que ficou parado se cria esta passagem de emergência chega o guincho o guincho carrega o carro e uma vez que abre de novo o fluxo o pessoal pode fechar novamente aqui a defesa de cabo e repristinar a situação inicial e aqui um vídeo que mostra exatamente isso tira os cabos da defesa tira os postes cria a passagem de emergência e depois que o guincho leva o carro eles vão instalar eles vão instalar os postes com todos os espaçadores etc e colocam manualmente novamente os cabos dentro do poste então isso eu acho que é muito muito interessante como cortar os cabos claro a gente tem que cortar o cabo para fazer aquela ancoragem no bloco de concreto e tem que cortar o cabo para fazer o grupo de tensionamento ou pode acontecer que depois de um impacto o cabo fica preso no carro só para mostrar é só utilizar um disco para cortar o cabo ou esse tipo de equipamento aqui que não lembro o nome em português mas é uma tipo uma tesoura transições a transição da defesa de cabo pode acontecer necessitar uma transição com uma defesa metálica ou com uma barreira de concreto vamos ver naquela da defesa metálica que pode ser direita ou através de um traspasse direta é desse tipo é claro que tem uma diferença de geometria entre esse sistema e esse aqui porém a gente consegue de fazer esse tipo de transições esta é uma defesa com perfis longitudinais tubulares conseguimos fazer uma transição importante é garantir o tensionamento do cabo só que normalmente o que a gente faz é o traspasse então uma linha na frente uma linha atrás uma distância adequada entre as duas e também alguns metros paralelos desta defesa com a altura certa antes de ser abatida esta aqui também pode ser a defesa metálica na frente a defesa de cabo atrás ou vice-versa e quando precisamos fazer uma transição com a barreira de concreto mesma coisa ou transição direta ou um traspasse nesse caso frontal a transição direta é esta aqui chega o sistema de cabo esta barreira de concreto como uma defesa dupla onda a gente tem que enriquecer o sistema menos rígido aproximando-se do sistema mais rígido que nesse caso é a barreira de concreto então aqui tem um enriquecimento de posse e no caso da defesa de cabo usamos esta chapa aqui quando tem uma defesa dupla onda a gente usa um elemento que se chama terminal tipo D ancorado na face aqui quando é uma tripla onda é o tipo E no caso da defesa de cabo é uma chapa desse tipo então novamente aquele elemento de terminação entra aqui e eu posso tensionar o cabo a 300 metros desde este ponto aqui transição direta com a barreira de concreto e aqui o traspasso frontal isso é interessante quando chega uma barreira de concreto eu posso fazer um enriquecimento aqui só que não preciso sempre de usar aquela chapa se esta barreira não é muito comprida não sei proteção de um obstáculo fixo uma ponte pequena a gente passa na frente com os cabos através desses elementos aqui não atrapalhamos o funcionamento da barreira no caso do impacto lateral e a gente continua depois da barreira com a defesa de cabo então não precisa fazer aquela transição com a chapa vamos na frente da barreira de concreto transpasse entre as duas linhas de defesa de cabo eu falei que um trecho de defesa de cabo pode chegar até 5 mil metros se porém a gente precisa de fazer um traspasse entre uma linha de defesa de cabo e outra é só fazer desta forma então esta linha vai se ancorar nesse bloco de concreto e esta linha vai se ancorar nesse bloco de concreto impacto aqui não tem problema impacto aqui não tem problema impacto aqui uma linha ajuda a outra no impacto defesa de cabo em curva em curva a gente já falou que não tem problema então quando tem alça de entrada ou de saída da rodovia nenhum problema no caso de uma curva com raio pequeno a gente pode até aumentar os números de posse para ajudar no tensionamento do cabo aqui podemos ver que não tem nenhum problema com curva também importante desse tipo ou desse tipo aqui rodovia 2 plus 1 duas palavras como já disse são aquelas rodovias com duas faixas de um lado e uma da outra muito usadas e inventadas na Suécia está sendo utilizada no mundo todo no Brasil vi que estão falando desse tipo de solução em algumas situações eles decidiram de usar a defesa de cabo para proteção lateral de obstáculo fixo e no cantero central interessante aqui fala que é 1,20m aqui no meio tem 60cm e 60cm uma defesa de cabo não deforma somente 60cm deforma 1m 1,5m porém por aquele assunto que quando você empata o cabo deforma em frações de segundo e volta eles não acham que é um problema se esse sistema invade um pouco a outra faixa mesmo se poderia chegar a outro veículo então foi um sistema muito usado e também testado na mesma rodovia dando um resultado ótimo e aqui podemos ver a instalação da defesa de cabo nesse tipo de rodovia 2 plus 1 2 mais 1 faixa aqui na verdade 2 mais 2 e podemos ver que o cantero não é grande de acordo com o espaço de trabalho do sistema é menor esse aqui é um típico exemplo de rodovia 2 plus 1 experiência com a defesa de cabo no Brasil interessante porque é um sistema eu disse relativamente novo o grupo Arteris em São Paulo na Autovias e Via Norte já utilizou esse sistema eles instalaram o sistema em asfalto como separador de pista na lateral usando bloquinho de concreto fizeram várias transições usaram em curva então tentaram utilizar também várias instalações desse tipo de sistema fizeram também aquele traspasse frontal na barreira de concreto sem usar a transição aqui é um cantero central com duas linhas de defesa aqui na lateral e no cantero central e aqui queria mostrar última slide e me foi feita uma pergunta nos últimos dias por um cliente importante que é a CCR acho que o Mário está até aqui na plateia ele me fez uma pergunta interessante porque quando a defesa de cabo é simétrica ela é dupla então quando tem um cantero central a gente ou instala ela no meio ou se tem um problema desse tipo não podemos instalá-la no meio a gente faz uma análise do risco e verifica se é melhor instalar-la desse lado e desse lado porque se impacta ela aqui nenhum problema se impacta ela do outro lado ela é dupla não tem problema então por exemplo se tem uma curva côncava sempre melhor pôr no lado do cantero central da curva côncava que é quando eu saio de pista impacto nela na convexa é mais complicado porém a pergunta do Mário foi Flávio eu tenho um cantero central que tem uma inclinação se eu coloco o sistema aqui ok que ele é duplo então se impacta aqui nenhum problema mas se eu impacto aqui o veículo entra sobe será que me levanta o cabo me dá problema eu disse para o Mário eu vou verificar com o fornecedor que é europeu da Suécia desse sistema que é parceiro da Lise e por coincidência Mário nos últimos dias eles fizeram um ensaio dessa situação porque um cliente lá na Suécia tinha a mesma dúvida eu posso mostrar que esse veículo a 100 por hora com ângulo de 25 graus então maior do ângulo da norma europeia empata ele é contido pelo sistema então não acontece o levantamento dos cabos que era o nosso problema vou mostrá-lo de novo porque esse sistema também é o mais não sei se usar esta palavra fraco que pode ter de defensa de cabo tem posse a cada 4 metros a defensa que a gente normalmente usa de cabo tem posse a cada 3 metros 2 metros e meio a distância dos cabos podemos ver que é maior da distância do sistema padrão então fizeram esse ensaio na pior das situações para demonstrar que não tem problema na contenção do veículo que chega no outro lado com o cantero inclinado conclusões sistema ensaiado e certificado nenhum problema para ser utilizado no Brasil de acordo com a nossa norma sistema muito simples posse e cabos é um sistema muito leve um exemplo ele pesa mais ou menos 10 quilos por metro uma defensa dupla onda do mesmo nível de contenção 15, 16, 17 quilos por metro sistema muito esbelto é a largura do posse não tem espaçador não tem lâmina é o posse com os cabos no meio sistema seja simples que duplo esta é uma vantagem interessante muito rápido na instalação e na manutenção já a gente viu é um sistema econômico cria facilmente passagem de emergência eu agradeço fico a total disposição e a gente tem também um stand aqui fora da Lise para qualquer outra dúvida que vocês têm sobre esse assunto obrigado pessoal a gente agora está aberto um espaço para perguntas aqui está o QR Code para que vocês possam enviar aqui para o nosso celular as perguntas as dúvidas que o Flávio estará aqui à disposição para responder a pergunta como vocês recebem a informação onde aconteceu algum desses acidentes para poderem ir renovar a defensa a pergunta é por exemplo aconteceu um acidente no local onde está instalada a defensa de cabo como é que vocês recebem essa informação para que vocês possam ir lá e revitalizar a defensa na verdade esse aqui é trabalho da concessionária ou do DENIT e do DR a gente não sabe a gente vende o produto instala faz todo o treinamento técnico depois a concessionária ou DR tem os próprios fiscais que conseguem entender se aconteceu um impacto ou não imediatamente envia as equipes para fazer a manutenção esse aqui não é mais uma coisa do fornecedor agora é uma importante eu acho que é uma pergunta importante qual a diferença do custo entre esse dispositivo certificado e as defensas metálicas então em termos de custo até pouco tempo atrás a defensa de cabo era competitiva só quando era usada como sistema duplo porque duas linhas de defensa tradicional uma defensa dupla seria mais cara hoje é incrível porém mesmo como sistema simples é mais barata do sistema tradicional então tem uma vantagem de custo também além de algum aspecto técnico mais uma pergunta vamos lá pessoal bom dia é Cristiano do DR de Minas nos locais em que foram instaladas as defensas de cabo foram identificados os riscos para os motociclistas tem a possibilidade de implantar algum dispositivo auxiliar na defesa de cabos para a proteção dos motociclistas esta é uma ótima pergunta porque todo mundo sempre acha que a defesa de cabo é um sistema muito perigoso para o motociclista na verdade é como qualquer outra defesa o problema do motociclista é por deslizamento e por impacto nos postes da defesa então se em cima tem uma lâmina ou tem um cabo não é um problema o problema é o poste embaixo então a gente já na BNT criou uma norma de proteção motociclista a mesma lâmina proteção motociclista que a gente instala em uma dupla onda pode ser instalada embaixo de uma defesa de cabo sem problema nós temos uma pergunta repetida que foi a DINAR do DAER também do DAI como funcionam os cabos em relação também aos motociclistas o Flávio acabou de responder em questão de segurança acho que finalizamos as perguntas então agradecer a todos os que estiveram presentes ao Flávio Patanê pela brilhante palestra para nos mostrar as tecnologias existentes no Brasil obrigada o Flávio Patanê